O canal Blog Relé é patrocinado oficialmente pela Astro Gaming do Brasil, e esse vídeo é um oferecimento do Astro A20, o headset sem fio, totalmente compatível com o Xbox Series X e S. É, meu amigo, o pinguim tá nadando de braçada hoje, viu? Que tenso, que frio é esse? A gente vai falar de Perfect Dark, galera, que tem muita gente de olho aí, inclusive tá rolando contratações pra ser um exclusivo do Xbox, tá? Vamos falar também, galera, sobre Xbox 360. Vocês não vão acreditar que esse console tá sendo atualizado até hoje. Fala aí comigo, meus amigos alezeiros! Aqui é o Léo e seja bem-vindo a mais um Ralé News aqui no Blog Ralé. Galera, e se você que tá aí do outro lado, curte Xbox, cara, quer ajudar esse humilde canal aqui que se esforça pra trazer notícia pra vocês todos os dias, não deixa de deixar aquele like aí, não, não deixa de clicar no like, por favor. Não deixa aí de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e todo mundo, por favor, ativem o sininho de notificação. Isso ajuda muito, vocês não fazem ideia do quanto. E bora pra notícia. Bom, senhoras e senhores, vamos começar falando sobre Perfect Dark. Me parece que a The Initiative e a Crystal Dynamics, Crystal Dynamics, contratam aí, estão contratando muita gente pro exclusivo do Xbox, tá? Como a gente sabe, a equipe da Xbox, The Initiative, tá trabalhando em Perfect Dark, né, com o apoio da Crystal Dynamics, Mas, ambas as empresas estão contratando mais funcionários. E, conforme indicado pelo diretor técnico da The Initiative no LinkedIn, a equipe tá contratando pra muitas funções diferentes. Engenheiros, artistas, diretores, artistas conceituais, produtores técnicos pra esse projeto. Inclusive, galera, também a equipe parceira de co-desenvolvimento, Crystal Dynamics, tá contratando pra a mesma coisa, tá? O diretor, então, tá explicando que, pra trabalhar no Perfect Dark, você não precisa ir ao escritório. A equipe também apoia o trabalho remoto, também pelo fato de o projeto ser compartilhado com a Crystal Dynamics, tá, galera? E quem soltou isso daí foi o Aido Slot, de acordo com essa imagem que vocês estão vendo agora, comentando sobre essa vaga. E, no momento, a gente sabe muito pouco, né, sobre esse jogo, mas eu tenho amigos aí que são apaixonados por Perfect Dark. Você tem alguma história com esse jogo? Eu, infelizmente, não tive, mas eu queria saber se você tem. Comenta aí pra mim e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, responde aí pra mim. Quem tem o Xbox 360 aí? Quem não vendeu o seu Xbox 360, continua com o console? Muito louco isso, né, galera? Porque o Xbox 360 foi meu primeiro Xbox, mas, infelizmente, eu tive de vendê-lo, né, pra comprar o Xbox One na época. E, por sinal, fiquei sem jogo muito tempo, né, porque o Xbox One é virada de geração, vocês lembram, né? Eu acabei jogando muito Rise of the Son of Rome e até chegar outros jogos, eu namorou um bocadinho. Mas a questão é que o ano é 2022 e a Microsoft acabou de soltar mais uma atualização pro console. De verdade, isso é coisa de louco, né? Mais precisamente, galera, a atualização foi uma solução rápida. E, de acordo com o Eden Marine, né, falou aí que, pra ser honesto, a gente não sabia que a Microsoft ainda tava liberando atualizações pro Xbox 360, mas é ótimo ver a empresa resolver rapidamente o problema em um console com mais de 15 anos nesse momento. O que será que trabalha nas atualizações do Xbox 360? E qual que será? O que será que é o time das antigas? Bom, isso aí parece ser um patch do lado do servidor, em vez de uma atualização completa, mas, mesmo assim, ainda é encorajador. Se algum de vocês continuam usando o Xbox 360 e perceber que os pins estão com problema, certifique-se de verificar o progresso do patch, tá? Então tem uma coisinha ou outra com defeito ainda na dashboard do Xbox 360, mas a pergunta que não quer calar aí, eu quero perguntar pra você que tá me assistindo aí do outro lado. Você tem o Xbox 360 e quais jogos você joga nele até hoje? Comentem pra mim que eu quero saber. E, galera, chegou a hora de você comprar o kit Play and Charge mais barato do Brasil com o menor preço de todos. Olha aí. E é o seguinte, meu amigo, chega, acabou. Para de gastar com pilha pro seu controle de Xbox. Eu apresento pra vocês o meu site Ralé Desconto, que trouxe simplesmente o kit Play and Charge mais barato do Brasil, só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um kit Play and Charge com duas baterias mais o cabo de carregamento pra você carregar o seu controle enquanto estiver jogando por só R$139,90 e com frete grátis pra todo o Brasil. Daqui a poucos dias esse preço de R$139,90 vai pra R$219,90. Vai voltar ao preço normal. Então, se você tá pensando, é, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento pra você comprar, tá? E, Léo, como é que eu faço pra comprar esse kit Play and Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te levar pro kit Play and Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe que esse kit, ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas pra Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois assim que chegar o produto.